Olá, meu nome é Nádia Cuiabano Kunze e eu sou técnica em Assuntos Educacionais no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, no campus Cuiabá, Coronel Octaid Jorge da Silva. Vocês sabiam que este campus tem mais de 100 anos de existência? Sim, ele tem! Vamos conhecer um pouquinho da sua história? Então, sigam comigo! No início do século XX, precisamente no dia 23 de setembro de 1909, esta instituição educativa foi criada pelo Decreto nº 7.566, assinado pelo presidente da República Nilo Peçanha, com o objetivo de ofertar o ensino profissional primário e gratuito. Outras 18 escolas, uma em cada capital dos estados brasileiros, também foram criadas, formando assim a rede federal de escolas profissionais do país. Então, com o nome de Escola de Aprendizes Artífices de Mato Grosso, ela foi instalada em Cuiabá, em uma casa localizada na Rua do Livramento, que hoje é a Rua Zumira Canavarros. E sua inauguração ocorreu no dia 1º de Janeiro de 1910, com 80 alunos matriculados. Os primeiros cursos que ela ofertou foram os de ofícios de alfaiataria, carpintaria, ferraria, sapataria e selaria. Posteriormente, ela passou a ofertar o curso de ofícios de tipografia e, entre os anos de 1920 e 1940, executou diversas reformas e ampliações na sua sede. Dentre tantas mudanças vivenciadas, a alteração de seu nome para Liceu Industrial de Mato Grosso foi determinada pelo Ministério da Educação em 5 de setembro de 1941. Porém, no ano seguinte, quando ocorreu uma ampla reforma da educação brasileira, especialmente da educação profissional, estabelecida pela Lei Orgânica do Ensino Industrial, datada de 25 de fevereiro de 1942, todas essas escolas de ensino de ofícios foram extintas e substituídas por escolas de ensino industrial ou escolas técnicas. Com isso, em Mato Grosso, o Liceu Industrial de Cuiabá foi transformado em Escola Industrial de Cuiabá. A construção da sua sede ocorreu na mesma localização da antiga Escola Extinta e durou 10 anos para ser concluída, pois teve o início em 1949 e finalização em 1959. Essa nova instituição ofertou, então, os cursos industriais básicos de nível de primeiro grau de alfaiataria, sapataria, artes do couro, marcenaria, serralheria, tipografia e encadernação. E também os respectivos cursos de mestria dessas mesmas áreas profissionais. Com a intenção de se transformar em uma escola técnica, a partir do ano de 1965, essa instituição educativa deu início aos procedimentos para a implantação dos cursos técnicos de nível de segundo grau. Então, com a autorização do Ministério da Educação, transformou-se em Escola Técnica Federal de Mato Grosso em 17 de junho de 1968. Inicialmente, a NTF-MT implantou o curso técnico de Eletrotécnica e Estrados. Em 1972, o curso de Secretariado e Edificações. E em 1979, o curso técnico de Agrimissura, Eletrônica e Telecomunicações. No limiar do século 21, novas perspectivas eram vislumbradas pelo ETF-MT, que pretendia se transformar em um Centro Federal de Educação Tecnológica, para poder ofertar os cursos profissionais superiores de tecnologia, ou seja, os cursos tecnólogos. Após ter seu projeto de transformação aprovado no Ministério da Educação, em 19 de agosto de 2002, o CEFET-MT implantou o seu primeiro curso de Tecnologia em Construção Civil. Seis anos depois, com o objetivo de ampliar a oferta da educação profissional por todo o território nacional, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, instituiu a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica e criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, mediante a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Assim, o ETF-MT foi instituído, com unidades-sedes nas principais microrregiões do Estado de Mato Grosso. E o antigo CEFET-MT transformou-se então no seu Campus Cuiabá Coronel Octaíde Jorge da Silva. Com essa nova configuração, o Campus Cuiabá e todos os outros campos do IFMT são autorizados a ofertar os cursos técnicos integrados ao ensino médio, os cursos técnicos concomitantes e subsequentes ao ensino médio, os cursos superiores de Tecnologia, de Licenciaturas e de Bacharelados, os cursos de Pós-Graduação, como Especialização, Mestrado e até Doutorado, além dos diversos cursos de Formação Inicial Continuada, chamados Cursos FIC. Com a atual missão de educar para a vida e para o trabalho, o nosso IFMT Campus Cuiabá, com seu itinerário educativo de mais de 100 anos, o objetivo é acolher a todos e a todas que desejarem obter uma formação humana, profissional, gratuita e de qualidade em todos os níveis de ensino. Muito obrigada e tchau, tchau!